O Brasil poderá exportar para a China sem usar o dólar. Entendo o acordo, agora no Cashless. O Ministério da Fazenda anunciou agora no final de março, início de abril, nesses últimos dias ali, numa viagem para a China, que o Brasil passaria a poder fazer comércio com a China sem o envolvimento do dólar. Na verdade, o comércio poderia ser feito entre as moedas locais de Brasil e China. Isso foi feito em um evento, até tinham outras coisas para serem anunciadas, mas o Rul acabou não podendo ir. Então o foco acabou sendo esse, com uma motivação de diminuir os custos de transação entre Brasil e China. Na verdade, até o Ministério da Fazenda explicou que é o principal parceiro comercial do Brasil. Então uma redução de custos de transação em operações com a China especificamente tem um potencial de economia, de melhora, de eficiência muito grande. E aí, acho que isso gerou aquela primeira impressão foi Ai meu Deus, o que está acontecendo? Um combate ao dólar? Na verdade, não. Então, isso é uma... Com o Banco Central, né? Chegou a falar, é uma mera ferramenta para facilitar as transações. Ela é opcional, na verdade. Não vai ser obrigado, nenhum comerciante vai ser obrigado a operar entre real e uó. Vai poder continuar usando dólar. Mas existe essa intenção de que as transações sejam menos custosas. Porque, na verdade, acho que não sei nem se as pessoas entendem exatamente como isso funciona. Mas basicamente o que acontecia era que você tinha que trocar de real para dólar, fazer a transação em dólar, E aí chegava na China, tinha que trocar de dólar para yuan. Isso é pouco eficiente, isso gerava custos cambiais altos. Então, do ponto de vista econômico para o Brasil, isso foi muito bem recebido. O Banco Central do Brasil fez acordos com o Banco Central da China para ter esse movimento de facilitação. A gente falou várias vezes aqui no canal sobre como qualquer transação internacional, seja ela comercial, seja ela entre indivíduos, ainda é uma grande dor. Então, essa movimentação, ela vai nessa direção de tornar as coisas mais simples, mais fáceis, sem ser necessariamente uma obrigação. E, na verdade, não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? A China já tem acordos desse tipo, na verdade, em 25 países, inclusive os próprios Estados Unidos. Porque eu acho que a primeira coisa que o pessoal pensou, ih, será que alguma coisa com os Estados Unidos? Não, na verdade, esse modelo até nos Estados Unidos, eles têm o que eles chamam de clearing houses. que são clearing houses da China dentro de um país para poder fazer essas transações em moeda local. Tem outras na América Latina, tem no Chile, tem na Argentina. Então, o Brasil não está inventando roda dessa vez, não fizemos uma jabuticaba. Isso é uma coisa realmente para facilitar as transações brasileiras, para torná-las menos custosas. A gente vive reclamando de custos, de coisas caras no Brasil, então vai nessa direção. A expectativa, né? Como é que funciona? A China designa um banco no Brasil para poder fazer, ser responsável por essas compensações. Eles vão fazer isso e a expectativa é que até julho já comecem a ter transações nesse formato, de quem quiser. E, mais para frente ainda, existe uma expectativa de aproximação, não só para esse tipo de transação, mas que outras operações de financiamento, de swap cambial, outras transações também possam ser feitas diretamente nas moedas locais, sem mover o dólar. Então, assim, para o Brasil, os especialistas receberam isso muito bem. Falaram que tem uma ideia, né? De não colocar todos os ovos na mesma cesta, então poder diversificar o Brasil. Ter mais de 80% das reservas do Brasil são em dólar, mas tem essa possibilidade, essa alternativa foi bem recebida. Não é garantido que vai pegar, e foi assim que os especialistas falaram. Tem uma professora lá da UFRJ, onde eu estudei. Existe uma... Assim, a Argentina, por exemplo, não pegou, porque tem essa questão da confiança. O dólar é uma moeda de reserva internacional, o dólar é uma moeda confiável. Existe essa coisa também de hábito, né? Que é tudo, seja na pequena escala de você no seu dia a dia fazendo Pix, seja em escalas comerciais, essa questão de, pô, já faz em dólar para quem mexer. Então não se sabe exatamente se vai pegar, mas a expectativa é que sim, porque é benéfico para os dois países, e os especialistas receberam muito bem. E agora é ver como é que essa movimentação vai para frente, assim. O que se sabe que não é uma coisa só entre o Brasil e a China. A China tem feito isso de forma sistemática com países, tanto na América Latina quanto Canadá, Alemanha, países do G7, enfim, isso não é novidade. Então, como vocês veem, a gente está acompanhando, a gente ainda não sabe para onde os Estados Unidos vão, mas quando eles souberem, a gente vai trazer para vocês. E aí é só seguir a gente, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho, e até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau, tchau.